A margem da sua visita à escola primária completa de Chiangu e para se solidarizar com os familiares das vítimas dos acidentes de aviação ao longo da estrada circular de Maputo, o presidente da República, Felipe Nus, recebeu a informação por parte do empreiteiro chinês que está a construir a estrada e garantiu que dentro de 45 dias haverá uma ponta aérea. Neste momento vamos colocar uma ponte temporária dentro de 45 dias, mas no futuro teremos uma ponte aérea, fixa e definitiva. E trata-se de uma ponte que, segundo o chefe do Estado, vai reduzir o índice de atropelamento dos alunos da escola primária de Chiangu durante a ida ou a volta de escola. Eu convidei também para estar comigo os que estão a construir a estrada, chama-se Sul, eles estão a construir, Siba também vem. Esses é que fizeram esse circular e esse é que é o patrão deles, porque ele é que orienta e paga. E esses chamei para verem que o projeto está aqui. É verdade que quando se faz projeto, às vezes esquecem-se essas coisas, é uma falha. A obrigação nós como governo é corrigirmos aquilo que foi mal feito, não é para podermos ficar desapontados, etc. Onde há trabalho há sempre uma falha. Então eu pedi a eles, porque havia aquela primeira ideia que vocês aqui tinham, os nossos pais tinham, de fazer lombas. Estrada dessa não é muito aconsidável, até pode ter mais problemas por causa disso. Existem normas internacionais de como as coisas devem ser feitas. Também há aquela questão que sugeriram do semáforo, poderia ser feito, mas nessa estrada não sei se resolveria muito. Se há esses motoristas tontos que conduzem de qualquer maneira, não sei se iriam respeitar. Então o que nós vamos fazer, vamos fazer, chama-se ponte aéreo. Então vamos construir ponte, onde vocês quando vêm para aqui vão subir, passam por cima, o carro sempre passa por baixo. Ouviram? E a nós existe aí na estrada, na estrada nacional também, número um, só que as pessoas não usam. Quando há aquela ponte, uns e aqueles outros que gostam de vender, vão sentar ali no meio, começam a vender sachamussas, vendem bolachas, refrescos. Aquilo vai ser para passar. Eu já disse a esses senhores para fazer. Eles dizem que demora muito tempo aquela ponte forte, mas agora vão ver se dentro de 45 dias eles resolvem o problema de ponte. E para além da ponte aérea, será também colocada a iluminação na via, de modo a que os espiões tenham visibilidade durante a noite.